Continua no Baenão. Vila Nova não negocia Pablo Roberto e meia segue no remo. Um dos destaques do Leão na temporada, jogador despertou interesse de clubes das séries A e B. O meia Pablo Roberto vai seguir no remo. A informação foi confirmada pelo presidente do Vila Nova, Hugo Bravo, em contato com a reportagem do Gepará. O Tigre Goiano, detentor dos diretos do atleta, tinha testa quinta-feira. Dia 20, para negociar o atleta com outro clube. Pablo Roberto vinha recebendo sondagens de equipes das séries A e B, e o presidente do Vila já havia dito que dificilmente o meia ficaria no Baenão. Porém, a janela de transferência nacional fecha nessa quinta-feira e nenhuma negociação foi sacramentada. Com isso, o jogador segue emprestado ao time paraense até o fim da temporada. Contudo, a segunda janela de transferência nacional abre no dia 3 de julho, podendo o clube goiano negociar o meia novamente. O remo tem a prioridade e pode igualar a proposta para manter Pablo Roberto. Caso ele saia, o clube paraense tem direito a 20% de vitrine. Confira as datas das janelas de transferência no Brasil. Primeira janela, de 10 de janeiro a 3 de abril, para quem vem de fora do Brasil. Primeira janela, de 10 de janeiro a 20 de abril, para quem jogou algum estadual em 2023. Segunda janela, de 3 de julho a 2 de agosto de 2023. Se inscreva no canal, deixe seu like e tete a todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia.